1. Bicos. Quando um pastor possui 11 fatores, ele é incapaz de manter e criar um rebanho de gado. Quais 11? É o caso em que um pastor não tem conhecimento da forma, ele não tem habilidade com as características, ele não consegue remover os ovos das moscas, ele não consegue tratar as feridas, ele não consegue fumigar o galpão, ele não sabe onde está a fonte d'água, ele não sabe o que deve ser bebido, ele não conhece a estrada, ele não tem habilidade com os pastos, ele não sabe como ordenhar e ele não demonstra uma veneração especial para com aqueles touros que são os pais e líderes do rebanho. Quando um pastor possui esses 11 fatores, ele é incapaz de manter e criar um rebanho de gado. Da mesma forma, bicos. Possuindo 11 qualidades, um bico é incapaz de permanecer contemplando a impermanência no olho, incapaz de permanecer contemplando o sofrimento no olho, incapaz de permanecer contemplando o não eu no olho, incapaz de permanecer contemplando a destruição no olho, incapaz de permanecer contemplando o desaparecimento no olho, incapaz de permanecer contemplando o desapego no olho, incapaz de permanecer contemplando a cessação no olho, incapaz de permanecer contemplando o abandono no olho, no ouvido, no nariz, na língua, no corpo, na mente, nas formas, nos sons, nos odores, nos sabores, nos tangíveis, nos objetos mentais, na consciência no olho, na consciência no ouvido, na consciência no nariz, na consciência na língua, na consciência no corpo, na consciência na mente, no contato no olho, no contato no ouvido, no contato no nariz, no contato na língua, no contato no corpo, no contato na mente, na sensação que nasce no contato no olho, na sensação que nasce no contato no ouvido, na sensação que nasce no contato no nariz, na sensação que nasce no contato na língua, na sensação que nasce no contato no corpo, na sensação que nasce no contato na mente, na percepção das formas, na percepção dos sons, na percepção dos aromas, na percepção dos sabores, na percepção dos tangíveis, na percepção dos objetos mentais, na avolição em relação às formas, na avolição em relação aos sons, na avolição em relação aos aromas, na avolição em relação aos sabores, na avolição em relação aos tangíveis, na avolição em relação aos objetos mentais, no desejo pelas formas, no desejo pelos sons, no desejo pelos aromas, no desejo pelos sabores, no desejo pelos tangíveis, no desejo pelos objetos mentais, no pensamento aplicado nas formas, no pensamento aplicado nos sons, no pensamento aplicado nos aromas, no pensamento aplicado nos sabores, no pensamento aplicado nos tangíveis, no pensamento aplicado nos objetos mentais, No pensamento sustentado nas formas, no pensamento sustentado nos sons, no pensamento sustentado nos aromas, no pensamento sustentado nos sabores, no pensamento sustentado nos tangíveis, no pensamento sustentado nos objetos mentais. Bicos. Quando um pastor possui 11 fatores, ele é capaz de manter e criar um rebanho de gado. Quais 11? É o caso em que um pastor tem conhecimento da forma. Ele tem habilidade com as características. Ele consegue remover os ovos das moscas. Ele consegue tratar as feridas. Ele consegue fumigar o galpão. Ele sabe onde está a fonte d'água. Ele sabe o que deve ser bebido. Ele conhece a estrada. Ele tem habilidade com os pastos. Ele sabe como ordenhar. E ele demonstra uma veneração especial para com aqueles touros, que são os pais e líderes do rebanho. Quando um pastor possui esses 11 fatores, ele é capaz de manter e criar um rebanho de gado. Da mesma forma, Bicos. Possuindo 11 qualidades. Um bico é capaz de permanecer contemplando a impermanência no olho. Permanecer contemplando o abandono no pensamento sustentado dos objetos mentais. Um bico é capaz de manter e ter fraceres deliberравствуйте. Pronto. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL